Olha só, um micro-ônibus escolar caiu em uma ribanceira com 21 crianças ontem à tarde no bairro Bandeirantes, em Grão-Mogol. Gente, ô meu pai do céu! Equipes do SAMU, Macronorte, lá de Francisco Sá, prestaram atendimento às vítimas. O motorista contou que perdeu os freios em uma descida. Ô meu pai, que susto! Vamos ver essa reportagem, hein? Balança! Essa mulher fez registros do local minutos após o acidente. Olha, o ônibus escolar, perdeu o freio com as crianças. Olha onde foi parar, as crianças estão... um bocado de gente ferida. 21 crianças do ensino fundamental estavam no micro-ônibus escolar, além do motorista e uma monitora. Todos ficaram bastante assustados. O acidente aconteceu em Grão-Mogol, no norte de Minas. Dois técnicos de enfermagem do SAMU, que estavam de folga, fizeram os primeiros socorros. Com o apoio de uma ambulância, as vítimas foram levadas para o hospital Afrânio Augusto Figueiredo. Três crianças tiveram fraturas e uma delas, de 10 anos, que teve um ferimento grave na perna direita, precisou ser transferida para a Santa Casa de Montes Claros. Ela seria filha do prefeito da cidade. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Para a polícia, o motorista do escolar disse que faz o transporte de maneira particular. Ele embarcou as crianças em frente à escola estadual Professor Oswaldo Simões. No trajeto, o veículo apresentou falhas nos freios e, por se tratar de uma descida, atingiu alta velocidade. O condutor contou que perdeu o controle da direção e bateu contra algumas pedras que ficam no final da rua. Depois, o veículo caiu na ribanceira. Consta no boletim que o veículo não possui faixas de sinalização escolar e o condutor não apresentou nenhum documento que comprove a regularidade da atividade. Ele passou pelo teste do bafômetro, que não apontou o uso de bebida alcoólica. O veículo foi liberado ao proprietário. A polícia civil foi chamada e fez os trabalhos de perícia. Por orientação do delegado, o motorista deverá comparecer à delegacia de plantão após receber alta médica para prestar esclarecimentos. Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura de Grão-Mogol disse que todas as vítimas foram atendidas no hospital da cidade e que se solidariza com elas. Procurada para tirar outras dúvidas, a assessoria de comunicação do município não foi encontrada.